Uma palavra amiga para a querida família Redivida. Toda quarta-feira tem um catecismo com o Papa Francisco. As audiências públicas têm reflexões em diferentes línguas. Eu gosto de ler a mensagem em italiano para estudar um pouco mais a língua. La preghiera non è una baqueta magica, é um diálogo con il Signore. Fico meditando o sentido da reflexão. A oração não é uma varinha mágica, é um diálogo com o Senhor. Em francês, inglês ou italiano, o importante é entender a linguagem de amor do Papa. Compreender o significado que o Papa está dando à oração. Esta frase em português me serviu para lembrar como orar a Deus. Rezar não é ousar uma varinha mágica, mas conversar com o Senhor. Agradecer, louvar e pedir. Obrigada, meu Deus. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além.